Um terrível acidente de carro foi o que parou a carreira de um jovem promissor ator. E hoje aqui no canal Rick Colavito, você vai saber por onde anda o Flávio Silvino. Eu vou contar essa história depois de rodar a vinheta. Mas antes de eu contar essa história, não se esqueça de seguir nosso Instagram de Nostalgia. É esse que está aparecendo aqui no vídeo, arroba baú do Rick. Lá você vai encontrar conteúdos especiais para você voltar no tempo. Flávio Henrique Silvino nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de abril de 1971. Ele é filho do saudoso comediante Paulo Silvino. Lembram dele? Você é uma bichona! O nome científico disso é a Gazalete Baitolarum. Flávio começou a carreira artística aos 10 anos de idade ao lado do seu pai em uma campanha publicitária. Em 1988, ele estreou cantando e foi muito bem. Ele cantou no programa Cassino do Chacrinha. Chacrinha que era grande amigo do seu pai Paulo Silvino. Por ser um garoto bonito, ele estrelou campanhas em agências de publicidade. Após ele fazer várias campanhas e também estar em capas de várias revistas, e ele também estagiou em agência, pintou uma oportunidade para ele fazer um teste para ser ator de novela na Rede Globo. A novela foi vampi em 1992. Nessa novela, Flávio Silvino vivia o matosão. Inclusive, ele ganhou prêmios de crítica especializada daquela época. É com sangrento prazer que vos entrego, meu irmão. Ó grande senhor das trevas. Ainda no ano de 1992, ele fez a sua segunda novela. Foi a novela Deus nos Acuda. Então, já que o garotão aí tem convite pra galera, vai ter que levar todo mundo, né? Porque afinal de contas, tudo aqui dentro sempre funcionou na base da comunidade. O que é de um, é de todo mundo. Flávio Silvino tinha se tornado o crush das menininhas dos anos 90. Garoto jovem, bonito, que estampava várias capas de revistas daquela época. Em 1993, ele se lançou como cantor e gravou o seu CD de músicas românticas pela Sony Columbia. Flávio Silvino estava no auge de sua fama. A sua carreira ia muito bem, tanto como ator, como também cantor. Agora, você veja essa população toda enlouquecida. Você não vai mais fazer novela, vai só seguir a carreira de cantor? Puxa, às vezes eu tô em casa... Caramba! Ao mesmo tempo que sua carreira ia muito bem, o destino pregou uma peça. O destino mudou a sua vida. No dia 2 de novembro de 1993, ele sofre um grave acidente de carro. O seu veículo foi atingido por um carro forte quando voltava da cidade de Cabo Frio, junto com seu irmão João Paulo. Devido ao acidente, Flávio sofreu traumatismo crâniano, contusão no tórax e fratura no braço. E o deixou em coma durante três meses e meio a um estado vegetativo. Já o seu irmão teve apenas ferimentos leves. Flávio Silvino teve danos cerebrais. Ele ficou com sequelas tanto motora como também na sua fala. Mas graças a Deus, ele sobreviveu a esse terrível acidente. Minha relação com Deus, né, sempre foi uma relação muito íntima. Depois dessa história do Flávio, ele não precisa me provar mais nada. Não precisa me provar mais coisa nenhuma. Foi a maior alegria que ele pôde ter me dado de ver o meu filho, poxa, vivo. Em entrevista à jornalista Diva Plácido, a mãe de Flávio deu detalhes de como vive o filho após esse milagre. Abre aspas. O Flávio está a mesma coisa. A rotina dele é fisioterapia, fonodiologia e terapia ocupacional. Ele tem um home care com técnicos de enfermagem que se revezam. Fecha aspas. Afirma a mãe de Flávio Silvino. Sete anos após o acidente, Flávio Silvino voltou a atuar. Foi no ano de 2001 na novela Laços de Família. Nessa novela, ele interpretou Paulo. Depois da novela, o ator e cantor fez poucas aparições na TV. Uma delas ocorreu no programa Criança Esperança, no dia 11 de agosto de 2001. Ao lado do seu pai, Paulo Silvino, ele entrou no palco com o auxílio de uma bengala e caminhando com certa dificuldade. Em 2017, Flávio Silvino perdeu seu amigo, seu pai, Paulo Silvino. Que morreu vítima de um câncer de estômago. Flávio Silvino apareceu grisalho e usando uma cadeira de rodas no enterro do seu pai. Além do acidente, esse foi mais um momento de muita bala emocional para Flávio Silvino. Em declaração ao jornal Extra, a sua mãe diva contou que Flávio está aposentado e que ele costuma passar o tempo ouvindo música e assistindo televisão, em especiais telejornais. Ela ressalta que prefere que o filho não dê entrevistas. Abre aspas. Foi um trabalho longo para convencê-lo a aceitar a ideia de aposentadoria. Quero deixar o Flávio viver a vida dele sem pensar em TV. Fecha aspas. Contou a sua mãe numa publicação do dia 27 de outubro de 2020. Atualmente, Flávio Silvino está com 52 anos de idade. Ele faz raras aparições públicas. Vejam nesse clique que foi feito por um paparazzi na praia de Copacabana. Esse clique foi esse ano de 2023. Em nome do meu canal, Rick Colavito, eu desejo muito boa sorte para você, Flávio. E quem sabe a gente não vê você de volta nas telinhas. Você está fazendo falta. Que Deus te abençoe sempre. Se você gostou desse vídeo, deixe o like. Se você não está inscrito aqui no canal, seja bem-vindo e se inscreva. Quero dizer que toda segunda-feira tem vídeo novo para você. Eu quero agradecer esses parceiros que estão sempre apoiando e divulgando o meu trabalho. Valeu, galera! E a edição desse vídeo é da Vintage Videoproduções. Essas são as fontes de pesquisa que eu me baseei nesse vídeo. Muito obrigado a todos. E ó, você que quer matar a saudade, o canal é aqui, Rick Colavito. Esse foi o quadro Por Onde Anda. Mas tem outros quadros por aqui de pura nostalgia. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!